Música África, a minha terra mais linda Tenho orgulho de ser africano O que nós aprendemos é amar e respeitar os outros Foi tão bom continuar aqui Tenho saudade da minha terra África, eu quero estar consigo Ainda preciso ver o sorriso dos meus irmãos Africanos 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 não choram Africanos não choram Africanos não choram 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 Tanto Mas ninguém lhe ouviu naquele deserto Parei E pensei E pensei quando ia voltar para minha terra Linda e amada Linda e amada Africa Africanos não choram Africanos não choram Africanos não choram Não choram Não choram eles não orveu naquele deserto Olha só Legenda Adriana Zanotto